Vou explicar esse jogo como é que funciona ó É o seguinte, esse jogo ele demora 18 minutos pra zerar 18 minutos, faz sim, correto? Faz sim, 18 minutos e acabou a live em 18 minutos O problema é o seguinte, se durante esse trajeto eu gritar ele volta tudo, tá ligado? Volta tudo Então eu tenho que calibrar a uma altura que eu consiga falar na live né E também o grito né, então tipo assim ó, deixa eu ver aqui meu microfone aqui, deixa eu calibrar ele ó 3, 2, 1, vambora Esse é o jogo, tá ligado? Eu tenho que andar de boa aqui, tranquilinho, tem uma pessoa caída aqui E o tempo só conta se eu andar, se eu ficar parado O tempo fica parado ó, entendeu? O tempo não anda Então eu tenho que ir devagarzinho aqui, de boa Não dá pra acessar ela aqui não Dá pra mexer nela, pegar essa faca Dá pra pegar a faca Que isso mano? Caiu um avião, tá ligado? Aparentemente o avião caiu É o BO mano Mano, eu vou zerar isso aqui de boa velho Não dá susto nenhum essa desgrama Aí ó Regerantes Como é que isso aqui tá funcionando? Isso aqui tava dentro do avião, velho Que cabe dentro de um avião, velho Como é que isso aqui cabe dentro do avião, cara? Eu nunca vi isso dentro do avião Acho que fica escondido, né? Que eu nunca vi não E caralho É ó, isso aqui aconteceu em 31 de 93, tá? 31 de 93 Tá muito escuro aqui, cara Não tem nada não? Tem lanterna? De boa Tá de boa, não me assustei com isso Coisa de palhaço, quem se assustou? Deu nada? Tranquilão Apagou a luz de tudo aí do lugar, hein? Calma O aviãozinho é meio estranho, né, mano? Que avião é esse? Dá pra ver Ah, as cabines lá em cima, né? Vai, tranquilão Olha, vou zerar o jogo de primeira, velho Ué O que que aconteceu? Eu não gritei Ué, eu não fiz nada Ué Eu falei alto? Não, 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 não Calma aí, calma aí, não Isso não valeu, não valeu Eu não falei nada, velho Esse jogo é rouba, esse jogo rouba O jogo rouba Olha lá, olha lá, olha lá Não, agora eu gritei mesmo Vai pro caralho, doidão Ah, vai pro caramba Não, não, calma aí, calma aí, não Isso aí não valeu, não Não valeu Vamos de novo, vamos de novo, hein Grava Ah, não, 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 calma aí Calma aí, calma aí, velho Meu Deus do céu, velho Calma aí, essa aí não valeu, não, velho Você tá na puta, velho Que que é isso, velho Caralho, velho Que que é isso, mano Não, calma aí, velho Dá pra zerar, calma, calma Dá pra zerar Eu acho que nessa aqui Todo mundo se perdeu, né Todo mundo perdeu nessa, né Todo mundo perdeu nessa aí, né Não foi só eu não, né Vambora Boa, consegui, boa É a primeira vez, né Agora dá ruim Agora dá ruim Dá ruim Dá ruim demais Não, 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 não Agora dá ruim Agora que eu... Oh Não, 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 não Não, 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 não Estão fazendo rir o seu demônio... Não, ainda não. Nada me assusta. Estão fazendo rir o seu demônio. Estão fazendo rir o seu demônio. Nem estou acreditando que eu vou zerar esse jogo. Não faço ainda. O jogo eu tenho que jogar por 18 minutos. Sem tomar. Vou zerar ele. Eu não posso ficar parado. Entendeu? Vou dar uma pitada forte. Eu não posso ficar parado. 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 Calma. Calma. Você é mais forte que isso. Dá para fazer isso sem tomar susto. Calma. Tu está com medo. Do nada. Está com medinho. O que é isso cara? Calma. Deixa eu começar de novo. Calma Sul. Calma. 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 Tchau, tchau. Deixa eu ficar assim até zerar o jogo. Eu ganho? Calma, eu vou sair, eu vou sair. Eu vou sair, calma. O microfone não. Eu tô aqui, tá? É... Falar muita coisa, ele capta. Acho que... Falar... 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 Nada. Vai sair daqui. Meu Deus Amigo Vem bem, vem bem Vem com você Vem com você Calma Vem com você Vem com você Ah, como é que... Até agora tá tranquilo Até agora tá tranquilo, tá ligado? Será esse jogo, velho? Esse jogo eu zero. Tranquilo, hein? Tranquilo. Tá fraco. Tá fraco. Tá fraco, pra mim tá fraco. É mais forte aí, porque aqui é... Aqui é exército, tá ligado? Aqui é exército. Toma. O microfone tá ligado, o demônio? O microfone tá ligado? Eu não tá. Eita aí pra testar... parece. Tá ouvindo, pô? Se quiser eu fico aqui falando, ó. De boa. Cuidando. Ah, pra mim tá de boa isso aqui. O que? Tá zoiado aqui. Tá chegando aí. Deixa o like aí. Tá com ela? Oi? Quem entra na barraca, ajuda, né? Objetivo. Eu tô com a pução dela. Que eu ouvi Ah não velho, isso ai é errado Porque tipo assim Ela puxou a câmera Puxou a câmera pra esquerda Vai pro carai Na moral Ah não Meu Deus Dá pra ficar de boa É uns que nem pra tomar susto Eu tomo Cuidado aqui Cuidado aqui Puxa velha Esse cara que vai dar um Entrar nisso não Na moral Quem entraria numa casa assim Eles entrariam Não, vamos continuar na floresta Tirei devagarzinho Tirei devagarzinho Tirei devagarzinho Tirei devagarzinho Tem muita das suas Logo em mim mano Entender Ainda mais uma pessoa Que eu já conheço Que é a vampira Só na foto da vampira Ai eu Tranquilinho né Já sei quem é A CIDADE NO BRASIL 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 Já foi? Era o jogo Era o trabalho Ah, vai pro caralho não, mano. Não, não, não. Eu sabia que havia alguma coisa, véi. Não. Ai, pânico isso, véi. Ah, véi. Porra, tava quase zerando, véi. Dois minutos. Pô, tava quase, véi. Faltava três minutos ali. Tem medo de aranha. Desde o chat tem medo de aranha. Ok, vou me segurar. Tá rodando no meio? Bom, eu não sei se você tem cabeça ou cérebro, mas eu tô andando de linha reta. Andando só no meio, né? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Aqui deu um... Pelado do braço. Tá ligado. Gostei de controlar. Aqui foi quase. Vou confessar que aqui foi quase. Quase que a gente... Para a área. Vindo. Não! 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 Nunca. Não! Você não sentiu! Não! Você disse! Não! Você vanilla ogg movimento do marido! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É isso. Muito fácil, tá ligado? Olha lá, o microfone lá funcionando, lá seus bandos de lixo, ó. Não, o microfone tá desativado, tá desativado. É que se eu falar muito alto, olha o que acontece, olha lá, tá vendo? Por isso que eu tenho que falar devagarzinho assim, ó. Tem que falar bem baixinho pra não coisar. E se não, só fala alto, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo? Carai, quanto de trouxa. Não, depois de 30 tentativa não, foi 5, vai, 5. Tá bom, zeramos o joguinho.